Nós temos uma... Ellen, preciso começar. Agora a gente não pode falar, senão atrapalha. Ellen. Posso? Pode, depois você vai voltar, enfim, quietinho para a gente continuar. Vamos lá, temos um exercício de casa para a gente corrigir. Só na quinta-feira. Antes da gente corrigir, vou esperar então vocês pararem de falar. É isso que eu estou tentando falar, mas vocês estão falando junto comigo, aí eu parei. Posso então começar? Nós temos o exercício de casa para corrigir, porém, eu vou passar o dever de casa de hoje antes da gente começar a corrigir, porque aí eu não tenho como voltar aqui no chat. Então, eu vou colocar o dever de casa de hoje no chat primeiro, para depois eu colocar o livro para a gente corrigir o dever de casa que tem que corrigir. Oxi, ontem minha mãe deixou o dever de ciências aí na escola, tá? Ah, já recebi já, Pedro. Tia Bete já me entregou. Hoje, quando eu cheguei, estava dentro da minha pasta. Bom, vamos lá, ó. Quem quiser copiar na agenda, pode copiar na agenda. Quem não quiser, copia aí no caderno, tá? Estou colocando lá no chat. Oi, Gabriel. Meu trabalho é para a cesta. Mas quem quiser entregar antes, pode entregar. Aí, tia Bete me entrega. Mas é até sexta-feira. Olha, estou copiando, o chat está subindo. O pessoal aqui da sala vai ficar sem atividade, hein? Vamos, Rebeca, copiar o dever de casa. Vocês estão falando demais. Vocês todos aí. Ó, está lá no chat. Vamos lá. Para a próxima aula, terça-feira que vem. É, pode copiar na agenda. Para terça-feira que vem, vocês vão desenhar no caderno o sistema excretor, que é o sistema que a gente está. Tá? Quem for menino, vai desenhar o sistema excretor masculino. Quem for menina, vai desenhar o sistema excretor feminino. Esse desenho, sim. Esse desenho, ele está na página 232. 232. 232. Pode consultar essa página. Lá na 232, tem os dois modelos. Para fazer no caderno mesmo, isso. Só que tem dois desenhos lá. Vocês só vão desenhar um. Quem for menina, vai fazer o feminino. Quem for menino, vai fazer o masculino. Tá? Não precisa desenhar os dois, não. Eles são bem parecidos e só vai mudar o tamanho da uretra, que a gente já comentou na nossa aula. Tá? Então, vão desenhar e depois vão nomear, vão colocar o nome dos órgãos do sistema excretor. Certo? Quando terminarem de copiar a agenda, vocês vão abrir na 238. Que é a página que a gente vai começar a corrigir. Isso. Depois do texto. Tá? Tá? Copinha a agenda. José, já copiou, José? Agenda. Copia. Renan, já copiou? Ai, Renan, por favor, Renan. Mas, olha só, você tá aqui pra quê, Renan? Pra fazer as coisas que a gente tá fazendo aqui na aula, né? Não é pra pegar a foto com Júlia, se você tá aqui. João, já copiou, João? Olha, vocês estão me dando muito trabalho, sabia? Copiou, Júlia? Ellen, copiou, Ellen? Tá falando demais também. Vambora, que se eu tirar dessa tela aqui, vocês não vão mais conseguir ver. Página 238, pra quem terminou de copiar aí, pra gente começar a corrigir. 38. Essa página 238, a gente fez, a gente fez o caça-palavras em aula, e aí depois eu pedi pra vocês terminarem o restante em casa. Então, a gente vai, a gente vai corrigir esse complexo, esse verdadeiro ou falso aí de baixo, que essa parte a gente não corrigiu, não. É, terça-feira que vem. Quem está me devendo o caderno de programa de saúde, eu vou ver na quinta-feira, tá? Pode. 238, o da pesquisa é, 232, o desenho. O caderno de... Passa a palavra, está na página 238, estou colocando agora aí pra vocês verem. 238. Fizeram porque foi pra casa, a gente vai corrigir agora. Vamos fazer a correção. Tá, então vamos lá. O caça-palavras fizemos semana passada, vamos, estamos aqui no complexe. Vamos lá, então. As excretas são resíduos, que palavrinha que a gente vai completar aqui? Tóxicos. Isso, muito bem. Tóxicos. Quem não fez o bebê de casa, completa agora. Produzidos pelo... Metabolismo. Metabolismo. Isso, metabolismo. Metabolismo celular, como ureia... Ué... Ué... Peraí, gente, que saiu o livro aqui. Peraí. Peraí. Peraí, gente. Pode ir a ser. Oh, gente, que eu sou muito. Ah, é aqui, a gente. Peraí, gente. Porque, pô, a gente vai teando com o daquilo, por uma vez, por uma vez. Peraí. Peraí, peraí. 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 Peraí, peraí. 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 Tá errado aqui? Não entendi. Fala de novo. Ah, tá. É porque aqui não dá para ver. Obrigada. Não estava dando para ver aqui. Onde eu estava. Não sei por que que saiu. Bom, vamos começar de novo. Calma aí, deixa eu voltar de novo. Foi lá para 242, 238. Ih, apagou tudo. A gente vai ter que começar tudo de novo. Vamos fazer a letra A novamente, porque apagou aqui. Espera aí. Calma aí que eu vou colocar para o pessoal de casa ver. Pronto. Agora vamos. Então, na letra A, a gente já tinha colocado tóxicas. Página 238. Olha o barulho, Vitória. Duzentos e trinta e oito. E aqui era metabolismo. Aí a gente estava fazendo esse terceiro tracinho, ó. Liberamos ureia, amônia. Ai, quem está falando assim o tempo todo? Tem como ficar quietinho? Porque está me atrapalhando. Quem está falando? Igual um desesperado, sem parar. Espera aí que aqui saiu errado, gente. Vou consertar. Amônia. Então, a gente comentou que a gente libera a urina para eliminar a ureia, a amônia e o ácido úrico. São três substâncias tóxicas. Ó, se eu chamar mais uma vez a atenção, eu vou mandar sair da sala. Aí vai ficar lá na tia Bete. Está atrapalhando, mas tem gente falando. Está atrapalhando. Depois, na letra B, ó. As excretas. Muito bem. São substâncias que, quando encontradas em... Excesso. 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 Prejudica o funcionamento de vários... Órgãos. Isso, muito bem. Órgãos. Isso aí. E tecidos. Por isso, precisam ser... Eliminados. Isso. Eliminados. Do organismo humano, por meio da... Urina. Urina. Muito bem. Pertinho. Aí, agora, o número dois, a gente tem que colocar verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O sistema respiratório atua na excreção por meio da liberação de gás carbônico para o ambiente. Verdadeiro. Verdadeiro. A pele participa da excreção com a produção de suor pelas glândulas sudoríferas. Verdadeiro. Verdadeiro também. O suor é eliminado pelos poros que estão presentes na superfície da pele. Verdadeiro. Verdadeiro também. E o gás carbônico é absorvido pelo corpo por meio da transpiração. Falso. Muito bem. Confere, então, essa página para a gente mudar de página. Foi? Que bom. Que bom. Então, agora, na 239. Número 3, a gente tem que relacionar a primeira coluna com a segunda. Armazenar de forma temporária a urina produzida nos rins. Quem faz isso? Que bom. Isso. Letra C. Bexiga urinária. Muito bem. Conduz a urina da bexiga urinária para fora do corpo. Letra D. Letra D. Muito bem. Uretra. Espera aí, gente. D. Filtrar e regular o volume de sangue por meio da formação de urina. E transportar a urina produzida nos rins? B de bola. Muito bem. Então, nesse número 3, nós temos os 4 principais órgãos do sistema urinário e a função de cada um deles. O que eles fazem no nosso corpo. Certo? Se cair na prova aí a função de cada órgão, vocês já sabem que é... Essa é a resposta. Lembrando que... Presta atenção. João, barulho. Lembrando que... Já fiz a prova. Já entreguei a Tia Bete ontem. Então, já vão se organizando, porque daqui a pouco vocês devem receber o calendário de provas. Tá? Vai ser na plataforma. Sim. Sim. Tá? Agora vamos lá. Sete de ciências e três de programa de saúde. Tá? As três últimas questões são de programa de saúde. Aí, sete primeiras de ciências. Depois eu vou passar para vocês direitinho o que vocês vão estudar. Bom, na número 4, ó. A 4 e a 5, a gente já pode até treinar e ir para a prova, porque são questões de marcar, ó. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é... Qual letrinha que vocês marcaram aí? Letra E. Muito bem. A última. Isso, letra E. João, senta aqui no seu lugar, João. Agora no número 5. A água... Por ter um alto calor específico, é um elemento importante para a regulação da temperatura corporal em todos os chamados animais de sangue quente. A quantidade de água necessária para a manutenção da manutenção da temperatura corporal varia, basicamente em função de dois processos. Letra C. Letra C. É, Lên, por favor. A sudorese e a produção de urina. Assinale a opção que aponte corretamente como funciona esse controle. Letra C. Letra C. Muito bem. Letra C. Letra C. Agora vamos na 240. A número 6 também é para relacionar a coluna da esquerda com a da direita. Então, nós temos aí... A água vai ligar com 3. Alguns processos, né? De filtragem, secreção e reabsorção. E temos aí as informações. A água vai ligar com 3. A água liga com quem? 3. 3. A água vai ligar com a 3. A água vai ligar com a 2. E C com a 1. Ok. Quem quiser escrever essa combinação aqui nessa linha, pode também. A com 3. B com 2. E C. Ai, 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 ai. Hoje está difícil, hein? Não, pode ligar. É porque ele colocou essa linha aí. Não tem uma linha aí embaixo? Aí quem não quiser ligar em cima... Nada disso. É só aqui, porque... Apesar que essa iônica hoje não está boa, não. Na outra turma foi tudo bem. Não, de manhã ela não estava nem funcionando. Agora que... Deu uma melhorada. Bom, número 7. Leia o texto a seguir e responda as questões. Incontinência urinária pode afastar pacientes do convívio social. Ellen, para de falar. Oi, vocês estão danados, hein? E levar à depressão. Perda involuntária de urina. Após fazer algum tipo de esforço, como tossir e espirrar. Ou por vontade súbita e forte de que não dá tempo de chegar ao banheiro. Pode significar incontinência urinária. A doença que afeta 20% da população pode provocar o isolamento social e até mesmo provocar depressão. De acordo com os especialistas. Eu estou com uma vizinha, no meu corredor, né? Tem uma moça que ela já está com esse problema aí. Ela tem, acho que, mais ou menos uns 80 anos. E ela está com incontinência urinária. E aí, o que está acontecendo com ela? Exatamente o tema da manchete dessa reportagem, ó. Ela está se isolando das pessoas, né? Do convívio social. Justamente porque ela descobriu que ela está com incontinência urinária. Sim. Então, a incontinência urinária é quando a pessoa não consegue mais controlar a mixão dela. Que é a saída da urina. Então, como que eu descobri isso? Ela já é minha vizinha já há muito tempo. Desde quando eu era pequenininha, ela mora lá. Aí, teve um dia que eu encontrei com o filho dela no corredor. E perguntei por ela. Porque um tempão que eu não estava vendo ela nem sair para o corredor para jogar o lixo fora, nem nada. Aí, eu fui e perguntei por ele. Falei, e sua mãe está bem? Já tomou a vacina? Porque, né, tem 80 anos. Já estava na época dela tomar a vacina. Aí, a Elie falou, ih, não, ainda não tomou, não. Estou com um problema sério lá em casa. Eu falei, o que foi? Não, mamãe está com incontinência urinária. Isso ele me contando. E não está querendo sair de casa. E o posto é longe. Conclusão, até ela chegar no posto, mesmo de carro, né? O posto mais próximo. Ou é ali no... Aquele dali da BR, da Capitão João Manuel, ou então, perto do supermarket, que tem um outro. Mesmo de carro, leva um tempinho, né? Alguns minutos para você chegar lá. E mamãe não... É, aí ele falando. E minha mãe não está conseguindo se controlar. Faz o xixi em casa, mas logo, logo está com vontade de fazer de novo. Então, pois é, isso que eu falei para ele. Eu falei, poxa, mas convence a ela de usar, de colocar uma fralda, uma fralda, né? Que hoje em dia tem umas. São bem modernas. É igual uma calcinha mesmo. Também, é. E assim, não é uma fralda mesmo, não. É igual uma calcinha. E dá para colocar igual a calcinha e nem aparece na roupa. Aí eu falei para ele, eu falei, poxa, convence ela de colocar uma, compra uma dessa, que é melhor do que a fralda mesmo, que a fralda mesmo, ela é bem grande. Aí aparece na roupa, algumas pessoas se sentem incomodadas. Aí eu falei, convence a ela de comprar uma fraldinha dessa, de calcinha, para pelo menos ela ir no posto, se precisar ir em algum lugar ali por perto. Ela consegui ir. Aí logo, logo depois ele me disse que ela tinha conseguido tomar a vacina, que ela tinha conseguido chegar até o posto. Mas assim, isso acontece bastante com os idosos. Para eles não passarem vergonha, como eles sabem que eles têm esse problema, né? Que algumas pessoas ficam com esse problema. Para eles não passarem vergonha, eles acabam se isolando desse convívio social com as pessoas, né? E acabam entrando em depressão. Ela estava com o cabelo grande, porque também não estava querendo sair para cortar, né? Por conta desse problema também. Aí quando ele me falou, eu falei, poxa, mas convence a ela. Que aí dá para você levar ela no salão para cortar o cabelo. Dá para você levar ela para tomar a vacina. Aí eu acho que deu certo. Eu falei, logo depois eu perguntei se ela já tinha tomado a vacina. Ele falou que sim, então deu certo. Mas isso acontece demais com as pessoas idosas. Quer falar alguma coisa, Júlia? Como se fala com a família, ela já tem 80 anos. Ah, sim. Ela já tem 80 anos, mas assim, ela é uma velhinha, assim, bem ainda inteirinha, entendeu? Então, é uma pena deixar ela em casa, tendo que fazer algumas coisas na rua, né? Cortar o cabelo, se ajeitar, por conta disso. Então, tem solução. Tem até tratamento para isso. É, é bem complicado. Quando chega, assim, com uma idade, né, um pouquinho mais avançada, vão aparecendo alguns probleminhas que, às vezes, a gente tem que tentar ir resolvendo para eles não ficarem sem o convívio social, sem ver, às vezes, um colega. Parou, João? Ô, meu Deus! Para a pessoa também não ficar depressiva, né? Aí a gente tem que tentar ajudar. Bom, aí lá na letra A, ó. De acordo com o trecho da reportagem, o que é incontinência urinária? Perda do controle da urina. Isso aí. É a perda... ... 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 Muito bem. Quem colocou também que é a perda da micção, né, que é o controle da urina, também está certo. Tá? Acertou? Aí na letra B, ele pede para a gente fazer uma pesquisa e discutir com os colegas sobre as causas, o diagnóstico e o tratamento da incontinência urinária. Alguém sabe me dizer uma causa da incontinência urinária? Por que a pessoa tem a incontinência urinária? Além da idade, né, o que que acontece quando a pessoa tem a idade? Porque às vezes pode dar em novo também, não é só em idoso, não. 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 Mais ou menos isso. Não é nervo, não. É uma outra coisa. Então, é, 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 é um... Um defeito. Aonde? Quem sabe me dizer? É um defeitozinho que dá em alguma parte ali do sistema excretor. Não é um nervo. Não é um nervo. É um músculo. Tá? A bexiga, por dentro da bexiga, Júlia e Vitória. Vai para o seu lugar, Vitória. Seu lugar, Vitória. Dentro, pela parte de dentro da bexiga, ela é um órgão muscular. Então, ela tem a capacidade de se expandir e voltar ao normal. Quando a pessoa está com incontinência urinária, esses músculos, eles já perdem essa elasticidade. Essa capacidade de aumentar e diminuir. E também perde o poder de contrair. Quando a gente está apertado para fazer xixi, a gente não consegue segurar. A gente contrai a bexiga, a gente consegue segurar. A pessoa idosa, essa musculatura, ela já está frouxa. Já não consegue ter uma musculatura tão regular quanto de uma pessoa mais jovem. Não que a pessoa mais jovem não tenha, não possa ter incontinência urinária. Pode ter sim. Com a idade de tanto você inflar, com muita idade, sim. Aí, a princípio, começa a ser assim, quer ver? A princípio, a pessoa... Como que a pessoa consegue descobrir que ela já está tendo esse problema? Quando ela ri e, às vezes, pinga um pouquinho do xixi na calcinha, ou quando for homem, na cueca. Ou então... Fala, João. Minha mãe... Não consegue... Então, tem algumas pessoas que não conseguem contrair. Essa bexiga é para poder segurar a urina. E não é uma pessoa idosa ainda, né? Uma pessoa pode ser uma pessoa jovem. Tá? Então, é... Então, está tudo bem, entre aspas. Por quê? Porque se você é nova e já sente isso, se você, por exemplo, se alguém te faz rir e você já deixa escapar um pouquinho. Ou então, se você tem uma tosse. Quando você tosse, deixa escapar um pouquinho. Isso já são os primeiros sinais de você descobrir. Não? Então, aí não. Agora, se fosse o caso de vocês já sentirem isso... Aí, o que que acontece? Tem... Pode. Tem tratamento para isso. É feito com fisioterapeuta, tá? É a fisioterapia que cuida desses casos. Que ensina você a controlar essa musculatura da bexiga. Então, você vai, de novo, fazer um exercício para que você consiga contrair e prender essa urina. Tem? Fala, Yasmin. Só um instantinho. A Yasmin vai perguntar. Se você já estiver apertada, aí, né, é natural. Alguém está te fazendo rir, você vai fazer. Não tem jeito. Mas se você não estiver apertada e alguém te fez rir e sair um pouquinho, aí isso já pode ser um sinal. Então, o ideal não é você fazer isso, tá? O ideal não é a gente ficar segurando para ver até onde a gente vai aguentar. O ideal é, surgiu a vontade e logo eliminar para que a gente não fique prendendo e não fique com essas substâncias tóxicas dentro do nosso organismo. Faz mal, sim. Faz mal, tá? Então, falamos aí das causas, né? O que pode ser. O diagnóstico é o médico que... Mas aí é normal, vou explicar isso. É normal. Ó, olha o comentário de Júlia Paixão. José e Renan, escuta o comentário de Júlia Paixão. Tem uma situação que algumas mulheres passam, né, que é a gravidez. João. Fala. Vai, Vitória. Júlia Paixão falou que a mãe dela está grávida. Então, em algumas situações, como essa, gravidez, o que que acontece? Gente, posso? O útero, ele vai comprimindo a bexiga, tá? Então, o bebê vai se desenvolvendo, o útero vai comprimindo a bexiga. O que que acontece com a mulher grávida? Ela faz xixi toda hora. Ela não consegue lotar a bexiga dela, ou seja, armazenar na quantidade máxima a bexiga dela, que é mais ou menos aí entre 700 e 800 ml. Ela não consegue. Encher um pouquinho, ela já tem que ir esvaziar. Se ela não for, se fizerem ela rir, já era. Ela vai fazer xixi nas calças. Vai entrar na Instagram? Depende. Depende. Depois de Vitória. Pode. Tá. Sim, pode. Não pode prender. Lembra que na aula passada eu falei, gente? Duas maneiras da gente evitar a infecção urinária. Primeiro, beber bastante água. Segundo, não prender a urina por muito tempo ali na bexiga. Deu vontade? Tem como eliminar? Logo, a gente tá em um ambiente em que tenha algum banheiro? Pode encostar. Se tiver, a gente tem que eliminar. A gente só vai segurar um pouco se não tiver nenhum banheiro perto da gente. Aí não tem jeito. A gente vai ter que segurar até aparecer um banheiro. É, aí não tem jeito. A gente pode segurar um pouquinho. Bom, então vamos para... Deixa eu ver qual página agora. É, essa foi a última que eu passei para casa. Deixa eu ver agora aqui. Agora nós vamos na 246. Essa 246... A gente vai fazer junto. Oi. Não, não vamos marcar nada aí, não. Essa parte nós falamos quinta-feira. Está até marcado ainda aqui nos desenhos, que eu fiz alguns comentários com vocês. Mostrei aqui o cálculo renal, que essa pessoa aqui está com umas pedras nos rins. Mostrei onde eram os rins. Isso. Estou relembrando porque a Ellen estava perguntando. Eu estou relembrando. Depois, eu mostrei isso aqui. Que é uma placa de Petri. Aqui tem uma cultura de bactérias. Isso tudo aqui são bactérias que estavam presentes na urina da pessoa. E que causa a infecção urinária. Tá? A infecção urinária, ela é chamada de cistite. Está aqui em cima o nome dela. Cistite. Tá? Que é... Não, não precisa não. Precisa marcar, não. Que é... Como que a gente descobre que a gente está, né? Com a infecção urinária. Foi daquele jeito que eu falei para vocês. Toda hora, a gente tem a impressão de que a gente está com a vontade de fazer xixi. Aí a gente vai até o banheiro. Faz, sai duas gotinhas. E arde um pouquinho. É, o que você falou é incontinência urinária. Ó. Foi, foi. Só estou revisando para a gente conseguir fazer o dever. É... Aí quando vai no banheiro de novo, parece que tem litros de xixi, que a gente está muito apertado. Vai, cinco minutos depois que a gente já foi. Mais duas gotinhas e não sai mais nada. Esse é um dos sinais de que a gente está com a infecção urinária. E arde um pouquinho na hora que sai. Tá? Agora, quando a infecção, ela já está muito grave, aí a gente consegue ver também na urina, presença de sangue. Tá? Então, por exemplo, aqui na escola, o vaso é branco, né? Se alguém tiver com uma infecção de urina bem forte, já tiver num estágio grave, quando fizer xixi, vai, dá para ver bem, porque o vaso é branco, vai ver ali, junto com a urina, o sangue, sai avermelhada. Na minha casa, por exemplo, é um erro isso. Mas, por exemplo, na minha casa, o meu vaso é verde escuro. O meu banheiro é todo verde escuro. Isso não é bom. Quando minha mãe fez a obra no meu apartamento, né? Ela achou bonito o banheiro verde, aí comprou o vaso verde, a pia verde, tudo verde na minha casa. Na minha casa, o vaso é bem escuro, bem verde escuro. Não tem nenhum verde aqui. O daqui da escola é branco. O ideal é ser branco. Por quê? Quando a gente passa mal, num vaso branco, que é o comum, dá para a gente ver tudo. O vaso verde, não dá. Ah, teve uma vez que, já tem um tempo, né? Que eu estava com a infecção urinária. Já estava nesse estágio grave, né? Que eu já estava fazendo a urina com sangue. Mas, na minha casa, eu não consegui ver. Quando eu cheguei aqui na escola, na hora do recreio, que eu fui ao banheiro na hora do recreio, aí eu consegui visualizar que a minha urina estava com sangue. Aí eu fui no médico, né? Aí eu falei, ó, doutor, já está num estágio mais grave. Porque já está saindo sangue junto com a urina também. Aí o remédio tem que ser mais forte, né? Para dar conta dessa infecção. Então, ó, olha a pergunta de João. Já expliquei sobre isso, mas vou explicar de novo. A urina dele é amarela e às vezes sai quase laranja. Isso é normal? Não. Essa urina dessa cor, né? Bem forte. Só pode sair assim na primeira da manhã. Aquela quando você acorda, que te dá vontade de ir ao banheiro, aí você vai. Aí a primeira que você elimina do dia pode ser dessa cor. As demais têm que ser transparentes. Se, então, por isso que o vaso branco é bom. Na minha casa também eu nunca consigo ver, quando eu estou na minha casa, se está transparente ou não. Porque o vaso é verde, aí não dá para ver direito. Mas quando eu estou aqui na escola, eu sempre observo. Se estiver transparente, sinal de que a gente está eliminando na hora certa, né? Não está prendendo. E está bebendo bastante água. Se ao longo do dia a gente libera ela amarela, a gente precisa, então, beber um pouco mais de água para que os rins trabalhem melhor e a gente tenha uma urina mais fluida, mais clarinha. Então, não podemos. Agora vamos continuar aqui. Vai. Outra coisa que eu mostrei também a vocês. Mostrei essa foto aqui. Da máquina da hemodiálise. Né? Isso. Isso. Quem tem algum problema renal, quando o rim não funciona muito bem, a pessoa utiliza essa máquina. Ó. Peraí, gente. Quando a gente vai no banheiro, o quê? Quando a gente vai no banheiro, o quê? Sim, é assim mesmo. Ah, mas não é defeito. Não, não é defeito, não. Não é assim, graças a Deus. É assim mesmo. Você está apertada, você está toda contraída. Você, foi o banheiro, liberou, automaticamente você vai ter uma sensação boa, né? Um alívio ali, porque você teve um relaxamento. Então, relaxa tudo, exatamente. Aham. É, mas não deve. Vamos liberar mais esse xixi aí, não prendam. Não, não façam isso. Porque faz mal. É, porque aí acaba ardendo, exatamente. Não é bom a gente fazer isso, não. Bom, então vamos fazer juntos essa atividade aqui, ó. Essa eu não tinha passado ainda, tá? Nós vamos fazer agora. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente o texto. Tá? Vamos fazer juntos agora. O inchaço em determinadas regiões do corpo pode ocorrer por causa da retenção de líquidos. Ou seja, quando a gente não libera o xixi, né? A gente está retendo o líquido, pode acontecer do nosso pé ficar assim. Ou seja, o acúmulo de água entre as células. Essa retenção pode ser resultado de alguns problemas, como hormonal, renal, cardíaco e alimentar. Então, pela retenção de líquido, não, porque a grávida faz xixi toda hora. Agora, o pé da grávida fica assim por causa do peso da barriga já. Quantos meses sua mãe está? Então, seis meses já está bem pesado, já está bem pesado. Aí, conclusão, o pé fica assim também. O que ela pode fazer para aliviar um pouco? Porque isso aí é normal, tá? Mas já a gente pode fazer algumas coisas para aliviar um pouco. Usar uma sandalinha mais confortável, não tão apertada. Porque se colocar sapato apertado, aí mesmo que vai enchar mais. Então, procurar alguma sandalinha mais confortável. Geralmente, quando a gente... Eu não sofri disso, não. Eu tive uma gravidez, apesar que minha gravidez foi prematura. Então, eu não fiquei assim muito pesada, não. Porque ela nasceu antes. Mas tem algumas mulheres que até precisam comprar uma sandália, às vezes até um tamanho do pé maior, para a sandália entrar. Porque se usa uma sandália... A minha nasceu de sete. Aí, se usar uma sandália comum, que já tenha, não vai nem conseguir entrar a sandália no pé. Então, algumas mulheres precisam comprar uma sandália nova só para usar nesse período final da gravidez. É. Um tamanho a mais. Isso. Porque senão não dá. Existe o quê? Existe o quê? Existe o transplante de córnea. Não é o olho inteiro que a gente... A córnea é o que faz a gente enxergar. Ah, agora a gente já segue. Sim. Aí faz o transplante da córnea. A pessoa cega consegue enxergar, volta a enxergar. Por que é uma riqueza? O coração fica seguido. Por que é uma riqueza? Porque o coração... Sim, porque o coração dá mais problema do que o pulmão. Mas não. Por que é mais de coração do que o pulmão? Por isso. Porque precisa mais de coração do que de pulmão. Ah, não. A pessoa morreu, né? A pessoa, para doar o coração, tem que ser morrido, né? Senão você vai doar, vai ficar sem? Ah, é que... Isso, isso aí. É, isso. Entendeu? É por isso. Senão, se você doar, você só tem um, você vai ficar sem ele, vai morrer. A gente só pode doar aquele que a gente tem dois. Aí a gente pode doar um. Um. Medula óssea. A medula óssea, ela serve para quem tem problema de leucemia, que é o câncer no sangue. Entendeu? Fica dentro do nosso osso. Dentro do osso, a medula óssea fica dentro... é um líquido que fica dentro do osso. É. Aí eles tiram, né? Dali de dentro, colem. É, é um pouquinho, não é muito não. E aí deixa no banco de dados, que aí se aparecer algum... Alguma pessoa precisando e ele for compatível, aí chamam ele para retirar mais um pouco e doar para essa pessoa. Entendeu? Corajoso esse irmão, hein? Porque dói um pouquinho. É, o sangue é bem tranquilo, mas a medula já é um pouquinho mais complicado. Ô tia, minha avó, ela fez um exame, ela teve que enfiar tipo um ferro assim dentro do osso, para tirar o sangue lá de dentro, eu acho que foi isso. É, provavelmente, é isso aí mesmo. É, é bem, bem dolorido, não é muito fácil não. Dói um pouquinho. Ó, ó. Bom, vamos lá então, ó. Em alguns desses casos, para favorecer a eliminação do líquido em excesso no corpo, o médico pode receitar uma substância conhecida como antidiurético ou diurético. O que vocês acham? A pessoa tem que tomar um medicamento aí, antidiurético ou diurético? Ela precisa prender a urina dela ou eliminar esses líquidos? Eliminar, né? Então, a gente tem que tomar um diurético. Tem que ser compatível. Sim. Bom, então vamos marcar aí. Agora no número 2 Vamos parar de falar e vamos fazer o exercício juntos Vamos lá, número 2 Leia a manchete a seguir e responda as questões Cirurgião imprime rin a partir de células humanas Máquina que é capaz de criar órgão compatível com pessoas que precisam de transplante Por que uma pessoa pode precisar de um transplante de rins? Porque ela pode não estar trabalhando Pode ser Uma insuficiência renal Isso, muito bem Pessoal de casa, o que acha? Acho que para liberar algumas substâncias tóxicas Isso, também pode ser Quando Apresenta Alguma Pode deixar aberto agora, Renan Insuficiência Final Final Completo aí no de vocês e tal Vamos lá Agora a letra B Comente sobre os benefícios Gente, Júlia Coloca essa máscara e para de falar Complete sobre os benefícios que a tecnologia apresentada na manchete Poderia trazer para pessoas que precisam de transplante Se a gente pudesse ter um rim artificial O que aconteceria aí com essas pessoas que precisam de transplante que são milhares? Isso, muito bem Iria diminuir as filas E o tempo de espera nessa fila, que também são de anos Também iria diminuir Menos mortes Porque tem algumas pessoas também que ficam na fila esperando E às vezes não dá nem tempo É, a gente teve uma aluna aqui Não foi com relação a A transplante de rins Mas era uma operação na perna que ela tinha que fazer Porque Ela nasceu com Um defeitozinho no pé Então Ela tinha que mexer na parte óssea do pé dela E ela estava na fila da operação há 10 anos Há 10 anos ela esperando por uma cirurgia Aí depois de 10 anos, depois de muito tempo Ela estava, acho que no nono ano É que chamaram ela para fazer a cirurgia Ela desde pequenininha Desde 4, 5 anos esperando Imagina Aí ela conseguiu Depois de 10 anos conseguiu Bom, então vamos escrever isso aí Diminuir Poderia As filas Poderia Poderia Salvar, né? Foi o que a Sabrina falou Salvar Mais vidas, né? Que aí as pessoas não iam morrer na fila E Júlia, você falou Diminuiria as filas E o tempo, né? O tempo de espera E o tempo De espera Tá, seria menor Muito bem Então, não são todos os órgãos artificiais Que eles já tentaram fazer esse processo, não É, com o coração Já tentaram E já deu certo É, eu acho que com o rim também Mas não são todos os órgãos Então, é Tudo são pesquisas, né? Eles elaboram Um órgão artificial Mas isso leva um tempão Aí quando eles acham Que aquele órgão artificial Tá da maneira que eles Querem mesmo Aí eles testam Em algum paciente Que esteja Precisando Em alguns casos Dá certo Em outros casos Às vezes não Né? Não tem como Aí dá errado E aí a pessoa Acaba Vindo a falecer E às vezes Também Olha o pessoal Que está falando Ellen Não é pra conversar Sabrina fez uma pergunta interessante Vocês tem que ouvir E às vezes também Não só com os órgãos artificiais Mas às vezes com os naturais também Foi o que João Pedro perguntou A pessoa Ela tem que ser compatível Porque às vezes O órgão não sendo compatível Você transplanta naquela pessoa E aquela pessoa tem uma rejeição Daquele órgão Aí tem que entrar Isso acontece muito também Aí tem que entrar na fila de novo Pra ter um novo Um novo transplante É, aí pode ser aproveitado sim Quando chegar a vez dele de novo Né? Se ele sobreviver até lá Que aí ele vai ter que esperar tudo de novo Se ele não morrer antes Com essa rejeição Podem tirar aquele Que o corpo dele rejeitou Tentar aproveitar Numa outra pessoa Pra ver se ela é compatível Deveria Deveria Mas olha Essa parte de transplante No Brasil Ainda é muito complicado Tá? Lá fora É mais rápido Aqui é tudo mais demorado O transporte É demorado Porque assim Cada órgão tem um tempo Pra ficar fora do corpo também Então ele tem que chegar De um lugar pro outro De um hospital pro outro Muito rápido Então tudo assim É muito complicado E aqui no Brasil Não tem ainda assim Algumas tecnologias Pra melhorar isso Então lá fora É muito melhor Com relação a essa parte De transplante Do que aqui A gente tá avançando Né? Bastante Mas ainda tem muita coisa Ainda pra gente melhorar Ainda tem Muita coisa que dá errado Com relação A essa parte aí Agora no número 3 Ó Número 3 Esse potinho aqui Ellen tá danada hoje Meu Deus do céu Como fala Esse potinho Todo mundo já viu Né? E já usou também Pra coletar A urina ali dentro Certo? Aí Vem aí na questão Ó Cor da urina Mostra Como anda a saúde De cada pessoa Rebeca É sempre importante Estar atento Aos seus hábitos E a cor da sua urina Para prevenir complicações Que a gente já tava falando aí Que João Pedro perguntou Que a dele é bem amarela A urina saudável É o amarelo claro Com o odor típico Mas não intenso Uma urina amarela escura Ou mel Pode indicar Pode indicar Um quadro De desidratação Enquanto Uma que Eferverse Ou espuma demais Né? Que tem umas Que tem até uma espuma A sua também É com espuma? Muito forte Então Quando persiste Indica excesso De proteínas Ou problemas genais Então Aí O que você tem que fazer? Se você já observou isso Você tem que comentar isso Com seus responsáveis Pra poder De vez em quando Você fazer Um exame de urina O ideal É que a gente faça Pelo menos Uma vez por ano Faça um exame de sangue E faça um exame de urina Porque aí Se a gente estiver Com alguma bactéria Com algum problema É logo Diagnosticado E a gente trata logo isso Pra que não vire Uma coisa mais grave Então O correto É pelo menos Uma vez por ano Vocês irem ainda No pediatra Né? Porque vocês estão na idade De ir no pediatra ainda Vai no pediatra E o pediatra Vai e passa Um exame de urina E um hemograma completo Que é o exame de sangue Tá? Agora vamos lá Na letra A Sente dois fatores Que podem provocar Alterações Na coloração Da urina Isso aí Desidratação Desidratação É a falta de água No corpo Desidratação Qual foi a outra coisa Que você falou Rebeca? É Desidratação E E ficar Muito Tempo Sem urinar Isso Você o que? Você o que? É Mas não deveria Passa a não prender Porque vai chegar Uma hora Que de tanto você prender Vai dar Entendeu? A infecção urinária E quando você tiver Você vai ver Que não é bom É Mas não compensa Não compensa Esse é o problema Vai Vai dar uma dor Na hora De você urinar Vai Arder Então Com xixi Não Por quê? Essas três substâncias Que a gente elimina Aureio O ácido úrico E a amônia São tóxicas Então Realmente Assim Não Tem Tem um pouco de água Também Que a gente elimina Mas A gente elimina Mas a gente repõe Então Não é igual As fezes Não Tá João Senta Pra gente terminar João Já estamos Terminando Já Marque um xixi Na alternativa Que completa Adequadamente O texto A seguir De acordo Com o texto Acima Uma urina Com cor amarelo Escuro Pode indicar Que a pessoa Pode apresentar Um quadro De desidratação Ou infecção urinária Ou que a pessoa Ingeriu Grande quantidade De água A primeira Muito bem Agora pra gente Terminar Letra C José Por favor A sociedade Brasileira De urologia Recomenda Ingerir De um litro e meio A dois vírgula Três litros De líquidos Por dia Então Entre um litro e meio E dois litros E trezentos Tá Para evitar Alguns problemas Nos rins Explique com suas palavras Por que essa atitude É importante Isso Para Não ficar Desidratado E Evitar Infecções Urinárias Alguém quer colocar Mais alguma Alguém quer colocar Mais alguma Aqui Nessa Não Não Ainda tem Mais duas páginas Para a gente fazer A gente não vai fazer Hoje Porque senão A gente A gente vai Já passei O dever De casa É Só isso Na letra C Pode Na Na aula De Vitória Na aula De quinta-feira Presta atenção No que a gente Vai fazer Pode Quando terminar Pode guardar Vitória Posso Posso Vitória Quando vocês Terminarem ali Pode guardar Mas eu ainda não terminei Ainda tenho recado Para falar Só que vocês Não estão deixando Na aula De quinta-feira José Vocês estão Atacados Hoje Senhor Júlia E Júlia Na aula De quinta-feira Quem está Me devendo O caderno De programa De saúde Eu vou começar A aula Vendo logo Os cadernos Do pessoal Que está Me devendo Quando a gente Terminar Tá Quando eu Olhar o caderno De todo mundo Que estiver pronto Aí Nós vamos Continuar Com essas Duas páginas Que estão Faltando Para a gente Terminar O capítulo Esse capítulo De excreção Tá Aí Se der Tempo A gente Começa O do sistema Nervoso Do sistema Nervoso Também É um capítulo Bem interessante Porque É ele Que comanda Todo o nosso Corpo Vou fazer a chamada Então Só um Estante Mas é para Guardar O material Ficar sentado Não é para levantar Não Como vai ser Chamada Bom Vamos lá Então Ana Bárbara Presente Ana Clara Aqui Arthur Breno Dias Breno Dias Não Daniel Daniel Diana Ellen Gabriel Cabral Presente Gabriel Ribeiro Gabriel Soares Júlia Rodrigues Eu já Você está distraída Aí João Gabriel João Pedro José Júlia de Lima Júlia Paixão Kémili Presente Pedro Lucas Presente Ok Pedro Rafael Rafael não Né Rafaela Presente Rebeca Renan Sabrina Estefane Presente Tiago Ok Tiago Vitória Yasmin Rezende E Igor Ok Igor Tchau Aline Tchau meu amor Até quinta-feira Não é para sair não João Quem mandou você sair Beijo Até quinta Meninas Tchau E aí O Música Tchau, tchau.